Olá, sou o Dr. Tomás Lomônaco, no quadro Saúde e Bem-Estar do Programa Por Aí. Hoje nós vamos responder mais algumas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Como eliminar as rugas abaixo dos olhos e se isso é um procedimento cirúrgico ou se existe algum outro tipo de procedimento? Bom, depende da ruga. Você não vai fazer uma eliminação de rugas se tiver uma flacidez intensa com procedimentos como pomadas, como cremes, como massagens. Você vai ter que fazer uma blefaroplastia. Ocorre um corte nessa região aqui e essa pele é puxada pra cima, além do tratamento das bolsas. Agora, se são pequenas ruguinhas que você tem, isso eventualmente pode ser feito com, por exemplo, um preenchimentozinho. De um modo geral, a tendência é a realização de uma blefaroplastia. Mas essa avaliação deve ser feita no consultório com o cirurgião plástico. A cirurgia da pálpebra tem uma recuperação rápida? De um modo geral, sim. Normalmente os pontos são retirados a partir do quinto dia de pós-operatório. O paciente fica com o rosto um pouco inchado, em torno de duas semanas, eventualmente, muito raramente, três semanas. É comum a pergunta, fica roxo? Depende do paciente. Tem pacientes que ficam mais, tem pacientes que ficam menos roxos. Mas, de um modo geral, no prazo médio de uma, duas semanas, o paciente volta às suas atividades normais. A bichectomia pode levar a uma paralisia facial. A bichectomia é a retirada da gordura através da face interior da boca, visando uma diminuição das laterais aqui do rosto. Ou seja, um paciente que tem, às vezes, uma bochecha muito pronunciada, ele vai ficar com uma bochecha um pouquinho mais fina. Nessa região onde é retirada essa gordura, passam alguns nervos, que são responsáveis pela mímica facial. A lesão inadvertida desses nervos pode, sim, levar a uma paralisia facial e o paciente pode ter as sinetrias desse rosto. O que é a harmonização facial? Bom, a harmonização facial é uma série de procedimentos que você vai fazer no rosto, visando a correção de algumas imperfeições, a diminuição de, por exemplo, no caso da bichectomia, de bochechas muito alargadas. Você pode associar, por exemplo, com osteotomias de face, ou seja, cortes de osso na face para regularizar o tamanho de maxila, de malar. Existe também aquela harmonização facial que é feita através de toxina botulínica, ácido hialurônico, que são os procedimentos que você faz a injeção. Depende muito. Não existe um procedimento exclusivo de harmonização facial. Existem vários procedimentos que procuram levar a uma simetria da face como um todo. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri